Tu gosta da sacanagem né? Fica essa também gosta Te fuma uma coisa, tu também gosta Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o velho aí, aumenta as carras Fica com vergonha aí na minha casa Ela fica bem safada Dá uns dois no pé E fica bem danada Noi fumar, noi transar, noi transar Noi fumar, noi fumar, noi metim Depois noi, dá um ar Noi fumar, noi transar, noi transar Noi fumar, noi fumar, noi metim Depois noi, dá um ar Eu gosto, ela também gosta Te fuma maconha, eu gosto, ela também gosta Te fuma maconha, eu gosto, ela também gosta Te fuma maconha, eu gosto, ela também gosta Relaxa na onda da maconha e vê por cima do pão, baby Relaxa na onda da maconha e vê por cima do pão, baby Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Mas no baile do diri, ela fica com vergonha E na minha casa, ela fica bem safada Dá uns dois no pé e fica bem danada Noi fumar, noi transar, noi transar Noi fumar, noi fumar, noi metim Depois noi da uma, noi fumar, noi transar Noi transar, noi fumar, noi fumar, noi metim Depois noi da uma Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Eu gosto, ela também gosta Relaxa na onda da maconha e ver por cima do pão, baby Relaxa na onda da maconha e veja em cima do pão, baby